Se liga que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço as minhas ilustrações digitais e eu vou te mostrar as ferramentas que eu uso pra isso. Bom, esse aqui é o meu novo iPad Air, ele é incrível, mega tecnológico e você consegue fazer maravilhas com essa ferramenta porque você consegue desenhar diretamente na tela usando essa outra ferramenta aqui ó, que é a famosa Apple Pencil ou seja, eles trabalham em conjunto. Agora eu já abri aqui o aplicativo que eu vou usar pra fazer ilustração o nome desse aplicativo é Illustrator e ele faz tudo em vetor então você consegue aplicar essa arte que você tá fazendo na tela aqui ó em qualquer superfície depois, impressões tipo camiseta, caneca, é muito legal. Existem outros aplicativos que eu uso, se vocês quiserem é só deixar aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Bom, eu comecei desenhando um círculo nesse meu aplicativo, nesse meu documento e essa arte é inspirada na branca de neve, então eu tô fazendo meio que uma coroa floral tchau! Então, vamos lá.